A Europa está buscando se fortalecer para este enfrentamento que está tendo com a Rússia. E este fortalecimento passa pela reunião do maior número possível de países, inclusive os vizinhos da Rússia. Se não vejamos, nesta quinta-feira foi realizado, em Praga, um encontro que reuniu os dirigentes de 44 países. Além dos 27 membros oficiais da União Europeia, houve a participação de mais 17, onde se inclui Turquia, Armênia e Azerbaijão, países que circundam a Rússia. Esta enorme composição é não só uma demonstração de força, como um desafio à Rússia. Afinal, ela invadiu a Ucrânia porque o país queria passar a fazer parte do Ocidente, integrando a OTAN e a União Europeia. Indiretamente, essas organizações estão cercando a Rússia sob o novo nome desta Comunidade Política Europeia, ou EPC na sigla inglês, que foi constituída nesta quarta-feira. O objetivo do bloco é isolar a Rússia e sua fiel seguidora, a Belarus. Mas há implícita uma mensagem muito especial. Ela vem nas palavras de Josef Borrell, chefe da política externa da União Europeia. Diz-se ele, Acrescentando que o afastamento não é definitivo. Não é porque não queremos que a Rússia seja parte da Europa, mas porque o presidente Putin se retirou da Comunidade Europeia. Ou seja, se vocês russos afastarem Putin do poder, a Rússia poderá passar a fazer parte do bloco. Uma sutil maneira de fomentar os movimentos contra Putin que crescem dentro da Rússia. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que não participou do encontro europeu, aproveitou para chamar atenção sobre a possibilidade de Putin vir a usar armas nucleares. Que, nesta semana, Putin anunciou o envio de 200 mil novos reservistas para a guerra, preparados para atuar em ambiente de arma nuclear, segundo foi anunciado. É muito difícil que um contingente deste número tenha condições em matéria de proteção para atuar numa área contaminada. E fica a pergunta também com relação à população que vive nessas áreas a serem atacadas. Putin vai expô-las à radiação? É muito difícil. No entanto, é preciso lembrar a origem da guerra em fevereiro. Na ocasião, Putin anunciava que estava apenas fazendo manobras militares no entorno da Ucrânia. E quase todo mundo acreditou, menos Biden, que, baseado evidentemente no seu serviço de inteligência, assegurou que Putin ia atacar, o que se confirmou. E o mundo civilizado torce para que, desta vez, Biden esteja errado. E o mundo civilizado torce para que, Biden esteja errado.